Oi gente, esse recado agora é para todas as mulheres do Brasil. Mulheres guerreiras, batalhadoras e que nos dão tanto orgulho todos os dias. Quero fazer um convite para vocês. A nossa maratona Mulheres na Política está com as inscrições abertas e queremos vocês conosco nessa jornada. Você mulher que é filiada a partidos políticos, que é candidata, interessada no tema ou voluntária que trabalha de alguma forma em campanhas de candidatas femininas. Venha fazer os cursos conosco. O objetivo dos cursos é aumentar a participação das mulheres na política com ferramentas que possam auxiliá-las na campanha, na forma de falar com as pessoas, na prestação de conta. Queremos eleger, no mínimo, uma mulher em cada Câmara Municipal do Brasil. São 50 mil vagas no curso que estão abertas, mas vamos lá. Começa a se inscrever, porque daqui a pouco as vagas acabam. Venham com a gente nessa maratona. É hora das mulheres ocuparem espaço nas Câmaras de Vereadores, nas Prefeituras. Bora! Venha aprender a fazer uma campanha vitoriosa com a gente. Ah, temos que lembrar que os direitos humanos incluem também a representatividade das mulheres na política. Se inscrevam aqui, ó, no link que está passando aqui agora nessa tela. Vamos, mulheres! Compartilhem esse vídeo. Bora! Lugar de mulher é onde ela quiser. Agora é a vez e a voz das mulheres na política. Bora! Compartilhem esse vídeo. Há um não. Outro Inscreva-se